Música de introdução Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com a série de Pokémon Safari E bem galerinha, eu tô aqui no episódio por quê galera? Bom, eu tô aqui com meus... Mano, eu nem sei pronunciar o nome desse Pokémon fantasma E também tô aqui com o meu Hunter, né? Só que infelizmente não vai dar pra gente evoluir ele hoje Porque... Tem que trocar... Caraca, eu tenho que evoluir ele por troca, entendeu? Então não tem como evoluir, eu tenho que chamar alguém pra vir aqui com a gente, né? Mas bom galerinha, no episódio passado a gente pegou esse Pokémon E também pegou o nosso Shiny Gengar, né? E bom, eu como um grande amigo, um grande parceiro Coloquei o Poké pra trabalhar pra mim galera, sim Eu falei assim, Poké, por favor mano Tem como você minerar ouro pra caramba pra mim? E meu, ele pegou muito ouro Porque ele falou que ele abriu todas as Luke Blocks dele, mano Porque ele não tá gravando mais, né? Porque ele também não tem a encinha dele mais Ele não tá gravando mais Então ele abriu todas as Luke Blocks dele E veio bastante ouro, né? Então mano, vamos fazer aqui de ouro Deu alguns packs, né? E bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um monte de maçã dourada É, cadê maçã? Aqui, eu tenho algumas maçãs aqui, beleza Vamos pôr aqui E vamos repartir aqui Pra dar várias maçãs douradas, né? Já tem algumas aqui que eu fiquei pegando agora no offline, né? Então vamos pegar aqui Pegar aqui, 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 aqui Aqui e aqui, beleza Então eu ponho aqui, ok Aqui, temos 33 já Vamos fazer mais, velho Vamos fazer várias, mano Eu quero deixar todos os meus Pokémons level 100, velho Sério, eu quero deixar muito Pokémon level 100 Beleza, aqui, aqui, aqui E aqui Fizemos quantos? 49, beleza Bom, agora a gente precisa de açúcar, velho Açúcar Não temos açúcar Não temos açúcar Lindo Lindo isso Não temos açúcar Mano, meus açúcares evaporaram, eu acho Eu acho que eles evaporaram, velho Sério Eu acho que eles evaporaram Na moral mesmo, velho Eu acho que eles evaporaram Fala assim Ah não, eu vou evaporar Eu vou evaporar Tá A gente tem 7 aqui Temos 10 aqui Putz, velho Putz, vai ser meio complicado Fazer uns negócios aqui Falar pro 100 Beleza Deixa eu fazer mais aqui 17, tá 17 Aqui E glowstone Beleza Fizemos 27 Então, vamos evoluir aqui Primeiramente Mano Hum Tirentar Vamos deixar o Tirentar Level 5 Aqui, vai Vamos lá 77 78 79 80 81 82 Ele aprendeu Ele aprendeu o Giga Impact Caraca Ele é um ataque muito forte Galera Ele tá 150 de Power E 90 de Precisão, né Então o que eu vou tirar? Vamos ver aqui Vou tirar esse daqui, hein Beleza 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Beleza Beleza Deixamos ele Level 100 Então agora Eu quero pegar O Pokémon De coisa aqui mesmo Deixa eu ver Que ataque que ele tem Aqui, velho Moves É, ele não tem Ataques muito fortes Ele não tem Nenhum ataque Então eu vou deixar ele Aqui dentro Um pouco, velho Que Pokémon Que eu posso Upar um pouco, velho Pra ele ficar forte Pra nossa equipe Blazican Será, mano Precisa de um Pokémon Um Pokémon Um Pokémon de água Eu tenho o Kyogre Já Caraca Eu não faço ideia Que Pokémon Que eu upo Sério Será que o Celebre, mano Eu acho que é bom A gente ter um Pokémon De grama Na nossa equipe Né, velho Eu acho que é bom Ter um Pokémon De grama 86 87 88 E acabou, velho Acabou Nossa Senhora Eu vou ter que pegar Essa cana aqui Nossa Eu acho que eu não tenho Mais cana de açúcar Deixa eu ver aqui No meu esconderijo secreto Eu acho que eu também Não tenho mais aqui Vamos ver Né, não tenho Ótimo É, cara Só vou conseguir fazer Mais 7 Então vamos colocar Aqui E aqui E fizemos Mais 7 Coisa Vamos por aqui E vamos deixar ele Levar 90 e pouco, velho Porque é bom A gente ter um Pokémon De grama Na nossa equipe Aqui Ele aprendeu um Tá aqui Não faz merda Nenhuma 93 94 95 E beleza Acabou Caraca, meu Agora a gente vai precisar De ir atrás De cana de açúcar, velho Putz Temos um aqui ainda Ali tem Ali na frente tem Ali na frente tem Beleza Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos ali pegar Ela que não tá tendo Não tá tranquilo Muito menos favorável Pra gente, galera Sério Não tá tranquilo Muito menos favorável Vai Vamos por aqui Hum Fizeram um caminho Aqui já, mano Então quer dizer Que já passaram por aqui Quer dizer Que esses malditos Já passaram por aqui Né Hum Bom saber Bom saber Bom saber Pega 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 Beleza Vamos deixar aqui Level 100 Vai Aqui Aqui E aqui Mais 6 Vai sobrar 1 Vai 97 98 99 100 Beleza Beleza Mais um pokémon Level 100 Caraca Galera A gente tá com Muito pokémon Level 100 Meu Deus Acho que vai ser Muito complicado Da galera Ganhar da gente Não sei Não vou ficar Tirando Satisfação Não Tipo Precipitado Porque vai que a galera Vem super forte Pra cima de mim E eu não consigo Matar ninguém Né Mas eu acho Que eu sou um dos mais fortes Duvidar Eu tenho que começar A ir atrás da Insignia da galera Eu acho que eu tô Muito bonzinho Pro meu gosto Na moral Eu acho que eu tô Muito bonzinho Precisa vir atrás Da insignia da galera Na moral mesmo Não sei Não sei Não sei Tá Nossa Dura que a gente Não tem mais nada Tipo Não tem mais nada Quase Nossa senhora Que droga O que eu vou fazer Tem algum pokémon Que voa aqui Não Deixa eu pegar um pokémon Que voa aqui Cadê minhas coisas Aqui Beleza Coloca aqui no lugar Do Ho-Ho Coloca o nosso Grande lindo Ho-Ho Aqui Vou ver se a galera Já viu a placa Vamos ver se a galera Já viu a placa Quero ver Queria ver a reação deles Na hora que eles viram Nossa senhora Cadê 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 a casa 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 Beleza Beleza Calma Calma Muita calma Nessa hora É aqui Vamos ver se eles viram Já Vamos ver se eles viram Já Calma Calma Beleza Vamos ver se o Monta O Monta já viu O Monta já viu Vamos ver o caso Eu queria ver a reação deles O que eles falaram O Carlos também viu Os dois Meu Deus Spawnou um andado na praia Spawnou um andado na praia Cadê 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 Spawnou um andado na praia Calma 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 Aqui não Tá É o Suicune Provavelmente É o Suicune Provavelmente Cadê ele Calma, calma Nossa, mano, eles falam lendário, velho Tipo, do nada, meu Do nada Que eu posso dar conta, que eu não vou conseguir achar, velho Nossa, eu sou muito azarado pra esses negócios Deixar lendário, mano, nossa senhora Ah, mano, eu não vou encontrar, mano Ah, eu não vou encontrar, mano É que eu gosto de achar o lendário também, tá ligado? Nossa, eu não vou encontrar Acontece, né, velho Acontece, nos melhores treinadores pokémons Que ovelhinhas, não É É, infelizmente a gente não vai encontrar É, infelizmente a gente não vai encontrar